Música Você sabe o quanto a gestão empresarial é importante? Ela é imprescindível para qualquer empresa, pequena, média ou grande, para se tornar competitiva. Hoje no Brasil existem muitas empresas familiares que precisam ainda de apoio na profissionalização das suas atividades. Por isso hoje nós estamos aqui com o Enilson, ele é o responsável pela área de gestão e reestruturação de empresas do Grupo Avante. Tudo bom, Enilson? Tudo bem, Carol. Então tá bom, tudo jóia. Enilson, fala pra gente como que o Grupo Avante pode ajudar a empresa a ser cada vez mais rentável e reduzir as suas despesas. Esse trabalho nasceu junto com o Avante há 11 anos e desde então nós temos tido bastante sucesso nas empresas por onde nós aplicamos. Dentro da área de gestão nós temos cinco áreas específicas e eu posso detalhar um pouquinho de cada uma pra você. No diagnóstico é o melhor trabalho que nós temos em termos de conhecer a empresa em 100%. Aí a gente consegue visualizar em 100% os pontos fracos e os pontos fortes da empresa. Quando nós aplicamos a gestão financeira, nós tomamos decisões necessárias em conjunto com o empresário, de forma a melhorar a rentabilidade dele. Nós temos ainda a avaliação de empresas, que é a cisão, a fusão, inclusive a própria venda, compra e venda da companhia. Na análise de investimento, se você tem uma proposta para um bom negócio, nós temos ferramentas que ajudam você a tomar a decisão correta. E temos a questão do software, que nós fazemos uma análise se o software de gestão é adequado para a sua companhia. Onde mais a gestão empresarial atua? Ela pode ser, ela não é específica, ela pode ser colocada em qualquer área da empresa. Não importa se a empresa tem dificuldade ou não, se esteja se planejando para crescer ou não. Agora fala-se muito da gestão compartilhada, né? Me explica um pouquinho disso. A gestão compartilhada, ela é sempre feita ao lado do empresário. Ele entra com o know-how dele, com o nosso conhecimento técnico, e a partir daí, nós temos decisões que chegam ao sucesso desejado. Tá vendo só? Você quer uma ferramenta que te ajude no desenvolvimento da sua empresa? Procure o Grupo Avante. Aqui é sem custo, sem compromisso e todo mundo, assim, com muita vontade de te atender. Não deixa de procurar a gente, acessa o nosso site ou ligue para a nossa central de atendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho